Hoje eu fiz um vídeo sobre as frutas que seriam legais de vir no GPO E hoje é dia de falar dos lugares, lugar, ilha, navio, enfim Seja o que você quiser, mas é isso que a gente vai falar hoje Ainda no velho mundo, o primeiro mar, pode chamar como quiser A gente tem Thriller Bark E assim, começando já a falar sobre o que poderia ter Thriller Bark Primeiro a gente teria o capitão do holo inteiro, Kyogikomori E pra você que não sabe, é o Exit Bukai, que possui o poder da Kali Kagnomi Que é a fruta da sombra E é um poder meio mé, eu vou conversar com vocês, eu não curto muito esse poder Mas, vamos admitir, não ter ele como boy seria totalmente um crime Porque ele é o antagonista principal da saga Não tem muito o que dizer Seria um crime não ter ele lá se Thriller Bark fosse adicionado Só que agora a gente vai pras coisas mais legais de Thriller Bark E a primeira coisa que eu acho que seria legal é o Worse É um bichão gigante que eu moro em Goka Onde todos os chapéus de palha que estavam lá tiveram que se reunir pra derrotar ele E só falando disso, já dá pra pensar, obviamente, que ele seria um boss de raid Ele teria muita vida, pelo menos muito mais do que os boss que a gente já tá acostumado E como ele seria muito difícil de matar, no final a gente podia ter uma recompensa como uma fruta Uma chance maior de ser longuia Sei lá Aí você pensa, você acha o que seria mais legal Seria muito divertido também juntar os amigos, juntar todo mundo Pra esmagar o bichão Outra coisa de Thriller Bark que seria legal demais seria o Ryuma Que era um samurai muito bravo de Wano Lá dos tempos antigos E ele porta a lendária Shusui Que é a espada que o Zoro levou por muito tempo durante a série E só trocou agora nos capítulos mais recentes, se eu não me engano A Shusui seria um drop dele, obviamente E na minha opinião, 1% seria o mais justo Já que é uma espada lendária E ela poderia ser compatível com os estilos de espada Ou só ter ataques únicos, independente do estilo de luta O novo mundo tem uma chance gigante de ser adicionado no próximo update E a gente poderia ter Punk Hazard Punk Hazard é uma ilha muito interessante em questão estética principalmente Porque ela é literalmente dividida metade gelo e neve E outra metade fogo e lava E pra você que não sabe, ficou desse jeito por causa da luta do Akai no Contral Kid Sabendo o poder deles, eu acho que você já consegue ter uma noção do porquê que é assim Mas falando um pouco mais sobre o lugar A gente podia ter o LoL como boss Parecido com a Rage do Blox Fritz Eu acho que seria da hora também E já seria um ótimo aproveitamento pra adicionar a Opi-Opi Que é uma provável fruta do próximo update Ou depois desse próximo Além do LoL, a gente podia ter o antagonista principal de Punk Hazard Que é o Cesar Clown Que tem a fruta do Gais Outra opção já de fruta pra vir no jogo E ele podia tropar a capa dele Enfim, são muitas possibilidades que podia ter E a gente também tem um Smoker que tá presente lá em Punk Hazard Que também já seria mais uma opção pra fruta De adicionar a fruta da fumaça Mas tá aí a opção da Ilian Que ficaria legal de vender um GPO Pelo menos no meu ponto de vista Como a Ilian a gente tem três posse E eu não preciso dizer que as possibilidades de coisas que podiam vir com ela São várias Ela teria em primeiro lugar o do Flamingo Com o boss que já seria Mais uma chance aí pra adicionar A fruta dele no jogo Que no caso seria a Ito Inclusive eu comentei sobre no último vídeo do canal Tá aqui no card se quiser acessar Mas além do do Flamingo A gente teria algumas construções Como o Coliseu Onde a gente poderia tirar X1 Ou qualquer coisa relacionada a PPP Não sei se vai acontecer Mas eles poderiam fazer que nem o Blox Fritz Adicionar Green Beat Que é basicamente um pedacinho de Dressrosa ali Uma ilha muito próxima ali Conectada pra uma ponte E... É aquela ilha lá Cheia de árvore Você deve saber o que eu tô falando Se você viu o arco A única opção pra boss que eu consigo ver Pra essa ilha Seria Orcuditora O único problema é que ele já existe em Grappeport Mas como é do Novo Mundo Vai, pode ter ele de novo Eu não descarto totalmente a opção Mas eu acho que Green Beat também Junto com o Dressrosa Não teria nenhum problema